DJ Nenê, eu tô bozão, MC Love, escuta minha nova frase Calma, 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 calma Esse é mais uma do DJ Nenê, tá? Deus me livre, socorro E aí, DJ Nenê Exclusividade, hein? Vai segurando Atenção, escuta minha nova frase, tamborzão Ela desce a mó viagem, vem se jogando, jogando Mas não perde a linha Vou te levar pro meu quarto, na onde eu levei todas as tuas coleguinhas Vou te levar pro meu quarto, te conta no meio, tô de macraquinha Vou te levar pro meu quarto, te conta no meio, tudo é DJ Nenê Pra comemorar, vou ter que estourar chandão E passar a noite bebendo lá no Leblon Elas querem gozar, modelete top Basta admirar que tu vê o banho de shopping Meninas malucas, meninas malucas Bebe mesmo, gastar zoa, ver a cara, ele é maluca Meninas malucas, meninas malucas Vem jogando, vem jogando, vem jogando a bunda Meninas malucas, meninas malucas Livre, leve e solta, ela tá lelé da cuca Meninas malucas, meninas malucas Escutando MC LOL, ela vem jogando a bunda DJ Nenê no Tobozão, MC LOL, escuta minha nova frase Calma, 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 calma Essa é mais uma do DJ Nenê, tá? Deus me livre, socorro Yeah, DJ Nenê Exclusividade, hein Vai segurando É que DJ Nenê